Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vlog, um vlog do meu dia, compartilhando com vocês, gente, esse meu dia. Eu resolvi começar a gravar esse vlog agora, já são quase 11 horas da manhã e eu resolvi compartilhar com vocês nesse vlog, porque hoje eu recebi o resultado. Eu fiz o exame de teste de covid e deu positivo. Faz duas semanas que eu tava bem ruim e hoje eu tô melhor, graças a Deus, eu já estou super bem. Tanto que eu já gravei um monte de vídeo, já gravei esse vídeo de maquiagem, já gravei o vídeo de arrume-se comigo e agora eu vou gravar mais alguns vídeos pro canal. Hoje é dia de produção do canal aqui e eu resolvi compartilhar com vocês esse vlog, compartilhando com vocês o meu dia-a-dia e compartilhando com vocês também a minha experiência com o covid, né? Esse positivo que deu, eu recebi o resultado hoje, agora de manhã, agora há pouco. Então, é isso aí, eu vim compartilhar com vocês aqui. Mas antes de começar a compartilhar com vocês, gente, esse vlog, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. E também eu já quero dar as boas-vindas a vocês que chegaram, que são novos aqui no canal. Sejam muito bem-vindos! Como eu falei pra vocês, né, gente, eu vou gravar agora alguns vídeos. Vou gravar uns vídeos de conteúdo pro canal, bastante conteúdo pro canal, porque eu tô em isolamento, né? Então, eu tô bem, graças a Deus, e eu vou aproveitar esse tempo pra produzir conteúdo. Já que eu tô em casa, em isolamento, eu vou gravar vídeos pro canal. Então, hoje eu vou gravar um monte de vídeo. Então, vamos lá conferir este vlog. E depois que eu gravar os vídeos, quando eu almoçar, eu venho compartilhar com vocês como que foi, como que tá sendo esse... Como que foi a minha experiência com o covid, né? Eu dou positivo no exame e eu vou compartilhar com vocês. Gente, antes de eu começar a gravar os vídeos, né, antes de eu começar a montar a câmera dali ainda, eu vou tomar um cappuccino, que eu tô me dando uma fominha, sabe? Então, eu vou aqui na cozinha, que eu vou fazer um cappuccino. E o cappuccino que eu tomo é esse daqui da Três Corações, que ele é muito bom. E ele é bite, mas tem açúcar. Então, eu gosto bastante dele, quando me dá uma fomezinha assim, que ainda não tá na hora de eu almoçar ou jantar, eu tomo um cappuccino e dá super certo. Pra preparar o cappuccino, gente, eu vou usar a balança, porque às vezes eu acabava pegando demais, produto demais pra fazer o cappuccino. E com a balança de cozinha, eu fiquei bem mais prático pra não errar na mão, sabe? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu coloco na xícara, pesando na balança. Aí, gente, eu tenho essa balança aqui, eu ligo ela. Coloco o cappuccino aqui em cima, o pote, né, de cappuccino aqui em cima e tá na balança, ó. Aí, ela zerou. Aí, eu só vou tirando o tanto que eu quero, que no caso é 14 gramas. Ó, aí, eu mostrando ali o tanto que eu já tirei. 14 gramas que eu quero. 1 por 8. 10 gramas. Pronto, deu umas 14 gramas. Aí, gente, eu poderia esquentar a água ali no fogão, mas eu vou esquentar, vou pegar a água quente aqui da máquina de cappuccino. Deixa eu ligar ela aqui. E eu vou pegar a água quente daqui mesmo. Já montamos, gente, aqui a câmera e agora vamos começar as gravações de vídeo. Ó a balancinha que fica aqui. Vou gravar algumas resenhas de skincare e produtos de cabelo. Em breve vai estar no canal, tá bom? Então, vamos lá gravar esses vídeos. Ai, gente, acabei de gravar os vídeos. Vou desligar a câmera. Gravei um monte, um monte de vídeo. Gravei muito vídeo mesmo. Foi bem produtivo amanhã hoje, gente. Mas eu tô bem cansada agora. Confesso pra vocês que eu cansei. Eu nunca tinha cansado tanto pra gravar vídeos, sabe? Numa produção de vídeos. Então, eu acho que esse Covid, eu acho que a diferença que eu senti, já vou começar aqui, compartilhar com vocês a minha experiência com esse Covid, é que eu tô me cansando muito mais rápido, sabe? Muito, muito mais rápido e com pouca coisa. Eu faço pouca coisa, eu já tô cansada. Eu gravei bastante vídeo, mas eu tô sentada. Eu não tô fazendo assim, nenhum esforço. E eu tô cansada. Não tô cansada assim, mas eu tô um pouquinho cansada. Então, uma diferença, já deixa aí observada pra vocês a minha experiência com esse Covid, que eu tô me cansando muito, muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Então, é isso. Já gravei esses vídeos. Eu vou fazer o almoço, esquentar o almoço. Vou almoçar e vou mostrando aqui pra vocês, tá? Eu não falei pra vocês no início do vídeo, né? Mas eu acho que eu peguei Covid no dia 5. Foi quando eu comecei a sentir os sintomas, né? Eu comecei a sentir os sintomas no dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro eu comecei a sentir os sintomas. Hoje é dia 18 de fevereiro, né? Então, já tá com 14 dias. Eu tô em isolamento. Meu isolamento acaba hoje. Eu fui no médico. Fui na médica. Fazei na médica. E ela me deu atestado, né? Já começou o meu trabalho, mas eu tô em isolamento. E meu isolamento acaba hoje, né? Amanhã eu volto a trabalhar. Então, duas semanas aí que eu fiquei... Que eu fiquei e que eu ainda acho que eu tô ainda. Eu não sei. Eu acho que eu não tô transmitindo. Mas o médico falou que 14 dias, né? Que a gente fica em casa. Mas eu acho que eu não tô transmitindo. Porque eu não tô espirrando. Eu só tô tossindo, né? E como a gente tá usando um lasca e tal. Então, essa fase final agora de isolamento... A única coisa que eu tô sentindo, assim, é que eu tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Então, como eu falei pra vocês, no dia 5 eu comecei a sentir os sintomas. No dia 6 e no dia 7 foram os piores dias, gente. Fiquei muito mal. Eu fiquei com o corpo dolorido, assim. Não sabe quando você tem gripe? Que o seu corpo fica dolorido. Que o seu corpo só quer cama, cama, cama. Então, foi assim que eu fiquei. Então, eu descansei bastante nesses dois dias. Não consegui fazer nada em casa, sabe? Nem almoço, nem louça, nem nada. Não conseguia fazer nada. Eu só conseguia ficar deitada. Nem mexer no celular, eu conseguia mexer direito. Eu não tinha ânimo. Então, eu fiquei muito ruim nesses dias. No sábado e no domingo, né? Eu comecei a sentir os sintomas no dia 5, que foi uma sexta-feira. Aí, no sábado e no domingo, foram os piores dias, assim, que eu senti mesmo. Acho que eu devo ter sentido febre e tal. Tomei remédio, tomei Dorflex, que é um relaxante muscular e ter meia antitérmico. Então, foi isso, assim, esses dois dias. Aí, na segunda-feira, também, eu ainda estava indisposta, mas eu estava melhorzinha um pouquinho. Na terça-feira, gente, eu perdi... Foi na terça-feira? Não. Aí, eu continuo aí. Na terça-feira, eu fiquei igual na segunda. Estava melhorzinha, mas ainda estava sentindo. Aí, na quarta-feira, gente, eu perdi meu olfato completamente. Completamente. Não senti, não sentia cheiro de nada, 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 nada. Então, na quarta-feira, foi quando eu senti o... Aqueles tal, sabe? Ixi, eu achei Covid mesmo, que é o citom mais comum que o pessoal está tendo, né? Que é perder o olfato. Eu não perdi o paladar, mas a comida ficou ruim, porque quando você não tem olfato, a comida fica ruim também, né? Na comida, eu só sentia o gosto de sal, de salgado e de doce. Só isso. Não sentia gosto de comida saborosa nem nada. Então, eu perdi completamente o olfato na quarta-feira. Não senti nada. É tão ruim. Não senti cheiro de nada. Então, aí fiquei quarta, quinta, sexta. No sábado, eu comecei a sentir um cheirinho bem de longe, sabe? No sábado, eu comecei a voltar o meu olfato. Graças a Deus. No domingo, já estava mais ou menos. E na segunda-feira, já estava melhor também. Então, aí quando eu fui no médico, fui no médico na segunda-feira pra ver, né? Realmente se era pra fazer o teste e tudo mais. Aí eu fui, aí fiz o teste e hoje chegou o resultado falando que está positivo. Hoje é quinta-feira. Então, foram esses mais os sintomas que eu senti, né? O olfato, perdi o olfato, corpo dolorido, com a gripe, o corpo ficou igual quando você tem gripe, sabe? Deu um pouquinho de diarreia também. Então, foi um sintoma, acho que os sintomas que eu mais fiquei assim, alerta que eu fiquei, eu acho que é Covid mesmo, foi eu perder o olfato e a diarreia junto com a gripe. Então, foi essa a minha experiência com Covid. E de graças a Deus não deu nada demais, assim, não tive tantas complicações, mas fica aí compartilhar com vocês. Eu sempre andei de máscara, sempre tive minhas prevenções, sempre prevenia, sabe? Quando eu saí de casa, quando ia no mercado, na igreja e tudo. Mas, acontece, né? Uma hora ou outra a gente vai acabar pegando, se a gente não é vacinado e não tem vacina. E tem várias variantes desse Covid, então, é isso aí. Acho que a parte que mais pega é o psicológico, né? Se você colocar na cabeça, assim, que, ai, tô com Covid, tá? Mas tem que, a gente não pode se entregar, nem pode ficar com medo, porque a gente tem que, bola pra frente, né? Se hidratar, se cuidar, ficar calmo. Mesmo que você esteja sentindo sintomas muito, assim, não tão comum só uma gripe, mas, tipo, perder o olfato, diarreia, sabe? Mas você manter a calma, se hidratar, tomar remédio, se cuidar. É isso. Então, graças a Deus, hoje eu tô bem, bem. Só que a única coisa que eu sinto, assim, de diferente, que eu tô sentindo ultimamente, até comentei com o médico, comentei com o médico hoje também, que eles ligam pra gente, né? Pra ver como que a gente tá. Aí, eu falei que eu tava cansada, né? Tô me cansando muito, muito rápido. Então, é ficar observando. Então, chega de blá, 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 gente, eu vou fazer o almoço e eu vou almoçar pra vocês. Gente, depois do almoço, que eu mostrei pra vocês, eu limpei a cozinha, limpei a cozinha aqui, a pia. Aí, à tarde, eu fui fazer umas fotos dos produtos das resenhas, que eu gravei, os vídeos que eu gravei das resenhas. Fiz as fotos, tiramos as fotos e fiquei só lá no sofá assistindo TV a tarde inteira. Agora, já são sete e meia da noite. Daqui a pouquinho, a gente vai jantar. Eu vou tomar um banho pra gente descansar. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, já almoçamos, eu almoçamos, já jantamos. Eu nem mostrei pra vocês. A gente jantou pastel. A gente pediu pastel. Comida bem saudável hoje, só que não. Agora, eu vou fazer minha rotina de skincare. Vou mostrar pra vocês. Eu tô prendendo aqui meu cabelo pra fazer minha rotina de skincare com vocês, pra finalizar esse vlog. Vou começar com o demaquilante. Eu vou usar agora a Missa Lab Fásica, que é um demaquilante da Lívia. E vou tirar a maquiagem do meu rosto. Eu molhei meu rosto e vou usar esse sabonete facial pra pele oleosa da NITES. Esse sabonete aqui. Agora, eu vou aplicar esse tônico da Fenza, que é um tônico com camomila, que acalma a pele. Eu gosto bastante desse tônico. Agora, gente, eu vou tomar um banho. Eu gosto de aplicar o tratamento. Eu limpo o rosto aqui no lavabo. Mas eu só gosto de aplicar o tratamento depois que eu tomei banho. Eu vou usar esse ácido hialurônico da Uni Makeup, que é um sérum de ácido hialurônico. Eu vou tomar um banho. E daqui a pouquinho eu volto pra aplicar juntinho com vocês. Eu tenho um banho. Legenda por Sônia Ruberti